Fala galera do Final Willian, eu estarei mostrando o Lucas Neto subindo seus inscritos, e olha aí 80, 580, 582, 585, 590, 592, olha isso galera E tipo, eu mostrei no meu outro vídeo, é o cara com mais inscritos do mundo Ele tá com, agora deve estar com 62 milhões de inscritos, ele é americano Se vocês não viram aí, vai lá ver que foi muito top também E ele tá com 464 vídeos, e ele tava com 4 mil vídeos Ele tava com uns bilhões de views também E o Lucas Neto tá com 2 milhões, é 2 bilhões, 302 milhões, 450 mil e 18 visualizações E olha as inscritos dele aí, subindo ainda Então galera, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, beleza? Não se inscreve no meu canal, falou! Não se inscreve no canal, falou!